Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vou montar alguns kits aqui, vou compartilhar com vocês. Eu sei que vocês gostam. Kit eu deixo montado sempre, porque presente vende todo dia. Todo dia é aniversário de alguém, todo dia alguém quer comprar um presente aí pra presentear a outra pessoa, né? Então, presentes desde sempre. Eu sempre tenho aqui na loja, né? Quem me acompanha aí sabe disso. E aí, agora que passou o dia dos namorados, eu fiz uma... Nossa, eu fiz uma organização intensa ali no meu banheiro, lá no meu banheiro, onde eu guardo o meu estoque, né? Então, eu tenho duas prateleiras de aço lá dentro do banheiro, bem grandonas assim, né? Dos dois lados. E eu fiz uma super organização ali. Eu vendi muita cesta de namorado, aquelas cestas bem grandonas, sabe? Que ocupam bastante espaço. Então, ficou um pouco vazia lá atrás. Eu fiz umas reorganizações. Joguei um monte de coisa fora, sabe? Eu tenho muito costume de guardar caixinhas, assim, por exemplo, né? Então, essa aqui, por exemplo, é a caixinha de um dos produtos que eu estou usando aqui no kit. Por que eu guardo essa caixinha? Eu guardo porque se eu não vender o kit, né? Ah, o kit não vendeu. Eu quero desfazer esse kit. Quero vender os produtos separados. Eu vou lá, pego o produto, guardo na caixinha de novo. As caixinhas, gente, eu sempre guardo elas desmontadas pra ocupar menos espaço, né? Então, aqui, ó, é só desmontar a caixinha. Ela fica fininha, ó, fininha. E aí, eu coloco todas juntas, assim, e eu tenho um organizador de plástico ali que eu guardo. E aí, eu fui fazer uma limpeza, porque tem muito produto que vai vendendo. E, às vezes, vai ficando as caixinhas pra trás. E, gente, eu tirei um saco de lixo. Então, assim, consegui esvaziar bastante. Reorganizei as minhas coisas. Enfim, abri muito espaço ali no meu estoque. E aí, como eu abri um espaço, eu liberei uma prateleira inteirinha pra eu poder colocar os meus kits da Natura. Eu deixo os kits montados já. Eu monto, tiro foto, já deixo eles preparados pra que os clientes, né, possam pedir e ele já esteja, assim, pronto pra eu poder enviar, mandar pro cliente. Vocês sabem, né, que não pode mais expor os kits, né, produtos da Natura aí na loja. Então, eu já deixo alguns kits montados, né? Eu já deixo alguns kits montados, já embalados, prontos pra quando o cliente manda mensagem, querendo um presente, eu já tenho pronto. E aí, eu abri esse espacinho lá e vou montar. Vou montar aqui uns kits, vou compartilhar com vocês. E aí, gente, eu quero compartilhar, né, que eu recebi novamente da Mercenaria Rabelo cestinhas de madeira. Eu já tenho compartilhado aí com vocês desde o começo do ano, né, que eles já estaram em contato comigo a primeira vez. Me mandaram as cestas pra eu poder conhecer. Eu conheci, gostei da qualidade e eu, Bianca, passei a comprar deles, tá? Eu passei a comprar. Comprei 30 cestas de 13 centímetros para o Dia das Mães. Comprei 20 cestas de 20 centímetros, que é essa daqui, olha. Eu comprei, gente, essa daqui foi pro Dia das Mães. Essa daqui é a cesta de 20 centímetros. Olha o tamanho dela. Eu comprei 20 dessas daqui pro Dia das Mães. Eu acho que eu ainda tenho umas... Acho que eu ainda tenho umas 10 dela, mais ou menos. E ela é muito boa. Gente, eu sempre falo deles com vocês. Por quê? Porque, como eu disse, né, eu conheci eles. E eu realmente indico pra vocês porque é de excelente qualidade. Você pode encontrar, às vezes, uma cesta mais barata na internet? Pode. Mas você tem que olhar a qualidade, tá? Olha isso daqui. Gente, é totalmente lixada. Tá vendo? Não tem encontros abertos. Ela é lixada. Então, ela é redonda inteira. Aqui, ó. Minha mão passa sem nenhum degrau. É toda lixada. A alça, gente, é furadinha. Aqui na lateral, olha. É encaixada com cola. Então, às vezes, vocês acham na internet mais barato. Porém, olha a qualidade pra vocês verem. Aqui, ó. É grampeado em cima. Eu já vi lugares que a alça é grampeada aqui de lado. Só, tipo, pá. Bate um grampo. Fica mais rústica, sabe? Fica mais grossa o acabamento, assim, né? Não fica tão bonito. Agora, isso daqui, gente. Olha que acabamento bonito. Tem as testas quadradas também. Essa daqui é o meu xodó, que é a de 13 centímetros. Gente, olha isso daqui. Olha que acabamento maravilhoso. Olha isso daqui, gente. Não tem prego aparecendo. Não tem nada. Nada aparecendo. Fala se isso aqui não é muito mais bonito. Então, por isso que eu indico eles pra vocês. Ai, Bianca, mas tem frete. Gente, eles estão tendo várias... Eles estão anunciando demais lá no perfil deles várias e várias e várias vezes que eles estão aplicando cupom de frete grátis pro Brasil. Então, tem que ficar de olho, gente. Tem que ficar de olho. Pra compensar também, tem que fazer assim como eu. Comprar aí muitas unidades, né? Então, eu comprei 30 dessa daqui. Eu paguei frete. Eu acho que foi 54 reais. Mas aí, gente, o 54 entrou no valor total, né? E aí, eu dividi pelas 30. Valeu pra mim. Valeu super. E eu vendo aqui mais ou menos, gente, é uma média de 18 reais essa cestinha. 18 reais. Porque aqui não tem. Ela vem desse jeito, olha. Ela vem desse jeito. E eu vou até montar aqui junto com vocês. Vou abaixar vocês aí um pouquinho. Aqui, ó. Ela vem assim. E é só desfazer isso aqui, ó. Isso aqui é um ferro, né? É um ferro. E é só você ir arrumando. Ai, Bianca, lá tá torto. Calma, minha senhora. Aqui, ó. É só ir arrumando. Isso aqui é um ferrinho. Você vai moldando ele. Aí, ó. Tá pronto. Olha aí que rapidez. Rapidez, facilidade, praticidade. Tá pronta. E aí, agora, eu vou começar a montar os kits. E vou mostrar aí pra vocês. Bom, vamos ver se assim vai ficar legal pra vocês. Como eu disse, eu vou montar uns kits da Natura agora pra já deixar preparado. Eu vou montar cinco kits somente, tá? Não vou montar muito, gente. Porque o meu espaço, além de não ser muito grande, ali no estoque, né? Ali no banheiro, além do espaço não ser muito grande, é bobagem também eu deixar tantos kits assim montados da Natura, né? Já que não dá pra mostrar nem nada. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês os kits. Esse aqui foi o primeiro que eu montei. É um kit de capim-limão e hortelã. Gente, todos esses que eu vou mostrar pra vocês agora é na cestinha de 13 centímetros, tá? Que é essa daqui. Pra mim, é a cestinha assim, nossa, de melhor tamanho que eu mais amei. Por quê? Porque os produtos ficam bem apertadinhos, fica bem justo, ela é mais barata, fica mais barato pro cliente também, ela é mais compacta. Gente, eu gostei muito dessa, tá? Essa é a minha favorita. Eu também gosto muito da de 15 centímetros e da de 20, porém, pra esses tipos de kit, 13 centímetros, tá? 13 centímetros. Então, as cinco que eu vou mostrar pra vocês de 13 centímetros e os produtos da Natura, né? Então, vamos lá. É capim-limão e hortelã. Então, eu coloquei aqui o hidratante de capim-limão. Eu até tinha a caixinha dele também, ó. Eu ia abrir a caixa pra botar os dois sabonetes aqui junto, porém, eu já tinha alguns sabonetes soltos aqui. Eu resolvi reaproveitar eles pra poder... É reaproveitar eles, porque eles já estavam abertos. Esse daqui é de alecrim e sálvia e esse daqui é de algodão. Então, eu coloquei aqui, olha... Aí, ó... É... Capim-limão e hortelã. E olha pra vocês verem. Eu coloquei aqui um papel de seda no fundo. Olha como que fica firme. Por mais que balance, tá firme. Então, olha... Esse aqui foi o primeiro. O segundo foi esse daqui do creme iluminador todo dia de manga rosa e água de coco, que é até essa caixinha que eu tinha mostrado pra vocês. É... Esse hidratante também. Eu tenho dois ainda restantes deles. Eu quero ver se eu acabo com ele. Porque... Ah, gente. Logo aí já vem verão de novo e aí eles lançam provavelmente outro iluminador. Então, eu quero acabar com esse daqui. Coloquei um creme pra pés de Noz Pecã e Cacau que eu achei aqui. Tava, assim, perdido ali no meio do estoque. Por isso que é bom, gente. Por mais controle que eu tenho, tem que estar sempre olhando. Porque tava meio perdido ali. Eu não tava nem sabendo o que eu tinha. E eu achei que a cor combinou. Então, olha... É o creme iluminador pro corpo manga rosa e água de coco. O creme pros pés. Todo dia, Noz Pecã. E o sabonete. O sabonete é de macadâmia. Esse daqui. Eu também já tinha ele solto. Então, eu resolvi só reaproveitar. Como eu disse, gente. Olha o tamanho dessa cestinha. Como que ela fica perfeita pros produtos. Não precisa colocar muito produto pra encher, sabe? Fica um kit mais... Ficam kits mais baratos. Kits mais em conta aí. Então, esse daqui, olha. Vocês acharam que combinou a cor aí? Eu gostei. Montei esse kit aqui. Esse kit, inclusive, gente. Se der certo, né? Eu quero montar mais. Porque eu tenho mais, eu acho que, três hidratantes desse daqui de macadâmia. Esse macadâmia aqui, gente. Foi um kit que veio. Que era esse de 100ml. E uma caixinha de sabonete assim, de duas unidades de macadâmia também. Não sei se vocês lembram. Que era nesse estilo aqui. A caixinha de macadâmia eu já usei todos, né? Eu já usei todos os sabonetes aí. Não tenho mais a caixinha mesmo dele. Mas, me sobrou aí três hidratantes desse de 100ml. Esse daqui, gente. Como ele é 100ml e ele é menorzinho, né? Ele é menorzinho assim. Eu optei por colocar a caixinha junto aqui no kit. Como eu disse, também 13cm. E o sabonete também é de macadâmia. Que eu já tinha uma caixinha aberta. Então, olha. Olha que coisa mais linda. Esse daqui, gente. Se der certo, como eu falei pra vocês. Se vender rápido, eu monto mais desse daqui. Que esse daqui vai ser bem baratinho. Eu ainda não calculei o preço. Mas, até o final do vídeo aí, eu mostro pra vocês. E eu achei que ficou super legal também. Pra ser aquela... Sabe assim, aquela lembrancinha bem simples. Simples mesmo. Que a pessoa quer. Assim, não. Eu quero uma coisa muito simples. Assim, só pra dar de lembrança. Pronto. É esse daqui que vai ser bem baratinho. E aí, tem esse daqui também, gente. De tâmara e canela. Esse hidratante aqui já é dos novos. Ei, gente. Aí, ó. Por mais que eu arrume. Deixa eu arrumar essa alcinha aqui. Esse daqui já é dos novos. Que eu mostrei pra vocês no penúltimo vídeo de abertura de caixa. Olha. Passou um avião. Esse daqui foi o que eu mostrei no penúltimo abertura de caixa com vocês. Que eu comprei tâmara e canela. Amêxte e flor de baunilha. E cereja e velã. Por 13 e pouquinho. Que tava naquela super promoção. Nossa, gente. Que estranho. Passar duas vezes assim. Aqui não tem avião nem nada. Nossa, que estranho. Então, eu comprei por... Tava na promoção. Na revista 19,90. E aí, como eu sou nível ouro. Eu comprei por 13,50. Alguma coisa assim. Então, precinho top pro meu cliente aí. Tâmara e canela. Usei esse sabonete de frutas vermelhas. Que eu já tinha aqui. Então, usei. Olha. Opa. Frutas vermelhas. Tâmara e canela. E coloquei a bolsinha. Opa. Essa bolsinha, gente. É a bolsinha de plástico. Que eu sempre uso. Vocês sempre me perguntam. Essa daqui, gente. Eu comprei na 25 de março. Eu comprei em atacado, sabe? Então, eu comprei muitas e muitas peças. E aí, eu usei ela. Porque eu achei que combinou aqui nesse kit. E aí, coloquei aqui, ó. De ladinho. Como eu disse pra vocês. Não precisa colocar muita coisa pra encher. Essa cestinha. Por isso que eu gosto tanto. E aí, ficou desse jeito também, gente. Olha aí, ó. Bolsinha, sabonete. E o hidratante. Esses outros três que eu tinha mostrado pra vocês. Os três primeiros aqui, olha. Esses três primeiros. Eu não tinha colocado nada disso de diferente, né? E vocês sabem que o meu diferencial. Um dos aqui da loja. É ter coisinha diferente no kit. Então, aqui eu coloquei a bolsinha. E neste daqui. Que é o último aí que eu montei. Também usei o hidratante de ameste flor de baunilha. Que foi da penúltima caixa que eu mostrei pra vocês. Aqui eu coloquei o chaveiro de pompom. Eu queria um chaveiro que fosse mais escuro. Tipo, nesse tom de roxo aqui do hidratante. Mas eu não tinha. Então, eu coloquei esse daqui. Eu passei ele, gente. Na própria alça da cestinha. Pra ele não ficar só solto aqui dentro. Pra ele ficar pendurado. Pra cliente ver mesmo que é um chaveirinho, né? Que tem como colocar aqui a chave. Que tem como pendurar. Daí, eu coloquei assim. E o sabonete também. De frutas vermelhas. Que eu já tinha pronto. E aí, ficou assim. Esse é o ameste flor de baunilha. E como eu disse, né? Com uma coisinha diferente aí também. Porque eu sou bem conhecida por ter esses diferenciais nos meus kits. E aí, gente. Vão ser só esses cinco. Que eu vou montar e deixar pronto da Natura, né? Até porque... Bombagem, eu vou deixar muito. Até porque eles vão ficar lá dentro guardados. Agora, antes de embrulhar isso daqui. Eu já tiro fotos pra poder fazer a divulgação aí pros meus clientes. Eu já compartilhei com vocês também como que eu tenho feito, né? A divulgação. Desse jeito mesmo. Se eu achar o vídeo, eu vou tentar deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Então, dá uma olhadinha aí no box de informações pra vocês poderem conferir direitinho. Eu vou tentar achar e deixar aí pra vocês. E aí, eu tiro fotos. Já deixo todas as fotos editadas. Então, eu vou colocar, né? Kit contendo. Um creme hidratante pro corpo. Ameste flor de baunilha. 200ml, mais sabonete em barra, uma unidade, frutas vermelhas, mas chaveiro de pompom, formato redondo. Vem em embalagem presenteável. E aí, eu já deixo tudo preparado assim pro cliente já saber. E aí, agora, né? Depois que eu tirar as fotos, eu já embrulho no saquinho e no laço pra ficar pronto. O cliente falou, eu quero. É só colocar na sacola e entregar. Outra dúvida também que sempre me perguntam é como que eu entrego isso daqui, gente. Eu entrego em sacola. Então, aqui, olha. Sacola plástica. Essa aqui é a sacola que eu uso aqui na loja. Ela é modelo boca de palhaço. Essa daqui, por exemplo, é a 30x45. Eu vou só colocar o kit aqui sem embalar mesmo pra vocês poderem ver, ó. Assim que eu entrego, tá? É assim que eu entrego. O kit vai estar, é claro, embalado, né? No saquinho e no laço. E a cliente carrega assim. Por que eu não entrego nas sacolas das marcas? Porque o fundo da cesta é redondo. Isso daqui não cabe nas sacolas, tá? A não ser que seja uma sacola super grande, né? Aquelas sacolas grandonas. Aí cabe. Mas, como eu não compro sacolas dessas de marcas, e ainda mais as grandonas, né? Eu não vou ficar gastando elas com os kits pequenininhos. É assim que eu entrego. Olha aí, ó. Assim que eu entrego. Como eu disse, né? Modelo sacola de plástico. Modelo boca de palhaço. Essa daqui, por exemplo, é o tamanho 30x45. E é perfeita pra esses kits de 13 cm. Para kits maiores, sacolas maiores, né, gente? E aí, claro que isso daí fica... Fica assim. E é isso, gente. Eu vou embrulhar aqui agora. E eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final e os valores. Já também. E também pra falar pra vocês o tamanho do saquinho e do laço que eu vou usar. Então, aguarda aí dois segundinhos. Começo a gravar antes do almoço e eu nunca consigo terminar. Então, agora já é no período da tarde. Acabei de voltar do meu horário de almoço e vou finalizar esse vídeo com vocês. Antes de mostrar aí como que ficaram as cestas, eu vou mostrar pra vocês o saquinho que eu estou utilizando, o tal tamanho. Esse saquinho aqui, eu acho ele perfeito. O tamanho dele é perfeito para as cestas de 13 cm. Que foi essa que eu utilizei, tá? Então, esse saquinho para cestas de 13 cm. Eu confesso pra vocês que hoje eu prefiro saquinhos transparentes. Eu já estou mais na vibe do transparente do que dos saquinhos que são decorados. Mas, gente, como eu tenho muito desse daqui, eu estou usando esse daqui mesmo, né? É o saquinho da Cromos, tamanho 25 por 37. É, 25 por 37 é o tamanho exato pra essa cestinha. Não sobra quase nada em cima, é um tantinho assim só, perfeito. É, como eu disse, né? Eu preferia transparente, mas como eu tenho isso tudo, a gente deve ter aqui umas 50 unidades ainda. Então, eu vou utilizar isso daqui até acabar, com certeza. E aí, quando acabar, eu compro os transparentes. Fica um pouquinho difícil, sim, de visualizar o produto direito, principalmente se eu fosse deixar pra tirar a foto agora. Mas daí, como eu já tirei a foto e eu vou editar com os dados, né, do kit, na foto sem o saquinho, tá tudo certo. Não tem problema, né, do cliente não conseguir saber o que tem dentro aqui, né? E como eu disse, olha aqui, ó. O saquinho é que o laço é o bola, né? Então, ele meio que tampa. Mas olha aqui, ó. O saquinho sobra pouca coisa aqui em cima, olha. Tá vendo? Bem pouquinho mesmo. Gente, eu adoro esse saquinho. Só não gosto mais porque ele tá decorado, mas mesmo assim tá bom. E o legal dele é que ele é decorado assim, tipo estrelinhas, coraçõezinhos, balão, coisa meio que de aniversário. E esses presentes saem muito pra aniversário, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. E também vou deixar informações aqui embaixo pra vocês, anotado aí. Tamanho do saquinho, tamanho do laço e quantas voltas eu utilizei. E também sobre as cestinhas de madeira. A informação vai estar aqui embaixo pra vocês poderem acessar. Como eu disse pra vocês, né? No Instagram deles, eles vivem liberando lá, que tá com frete grátis. Então, acompanha eles no Instagram, Marcenaria Rabelo, pra vocês poderem ver quando tá em frete grátis, fazer aí a simulação pra sua cidade. E é isso, né? Eu vou mostrar pra vocês agora os kits e os valores. Ah, e a última coisa. Os valores, gente, é valor sugestivo, tá? Às vezes você vai achar que tá muito barato ou que tá muito caro. Tá tudo sob controle. Esse aqui é o preço que eu vou tá aplicando aqui. Se você acha que tá muito barato, lembre-se. Eu comprei produtos em promoção. Tem produtos aqui que eu já tenho faz mais tempo. Então, assim, eu consigo colocar um preço mais legal aí pro meu cliente, tá? Então, vou lá mostrar pra vocês. Bom, pessoal, então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui eu utilizei o laço azul, nesse kit de macadâmia, né? Então, macadâmia aí, 100ml. E o sabonete, também de macadâmia. Esse kit, gente, eu ainda não decidi 100%, mas eu acho que vai ser R$ 44,90. Tá? Esse vai ser R$ 44,90. Esse daqui é do todo dia, creme iluminador de manga rosa e água de coco. Creme pros pés, nós pecanha e cacau. E o sabonete, sabonete também de macadâmia. Nesse daqui eu coloquei o laço beijinho, né? Rosa claro aqui. Eu achei que também combinou com os produtos. Esse kit vai ser R$ 59,90. Tá? R$ 59,90. E, gente, esses três kits, apesar de três kits diferentes, eles ficaram com o mesmo valor. Então, aqui é o hidratante, olha lá, ó, de capim-limão e hortelã, com dois sabonetes. O sabonete de algodão e o sabonete de alecrim e sálvia. Coloquei aqui o laço dourado. Nesse daqui eu coloquei o laço vinho com dourado. É o kit de tâmara e canela. Então, o hidratante, sabonete de frutas vermelhas e a bolsinha. E nesse daqui é o sabonete de frutas vermelhas, o chaveiro de pompom e o hidratante ameixa e flor de baunilha. Todo dia. Coloquei esse laço, gente. Eu amo esse laço. Sou apaixonada nele. Esses três kits, como eu disse, né? Apesar de serem de produtos diferentes, né? Então, aqui dois sabonetes, aqui sabonete e bolsinha, aqui sabonete e chaveiro. Eles ficaram aí com o mesmo preço. Os três kits aí, R$52,90. Tá? R$52,90. E aí esses daqui foram os kits de hoje. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Comenta aí embaixo pra mim se você também sempre tem aí tipos de presentes. Pro dia a dia mesmo, pra ocasiões, assim, aniversário. Se você deixa montado. Se você não deixa, pode passar a deixar alguma coisa montada. Deixar algum presente preparado. Porque presente vende todos os dias. Eu aqui mesmo vendo todos os dias. E comenta também qual que foi o presente que você mais gostou. Qual que você mais gostou aí do jeito. Eu gostei muito desse daqui. Do de tâmara e canela. Eu gostei muito dele. Mas gostei muito, muito desse de ameixa e flor de baunilha também. Achei que ficou, assim, muito lindo. E eu sou apaixonada nesse laço. Esse laço que tem aqui o... A fitinha. E é isso, pessoal. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!